Música Terminado então o primeiro confronto da final da Supercopa aqui do município de Tijuca Vamos conversar com o Wagner Vitória de 3 a 2 para a equipe do Renascença E diante da equipe do AV13 Um jogo de muita pegada, campo pequeno, muita marcação Mas vocês fazem dever de casa e saem com uma vantagem para a final Boa tarde do Laércio É verdade, eu acho que o time que quer chegar em algum lugar tem que fazer o dever de casa E nós, os primeiros 45 minutos, nós estamos na frente E agora com o pé no chão, mesmo a pegada que nós jogamos aqui Que a gente sabe que o time do AV13 é uma equipe até parecida com a nossa Que joga pela vontade Que hoje, esse campeonato da Supercopa mostrou que o dinheiro Quer dizer, o dinheiro vale muito e não vale Mas aqui hoje mostrou que duas equipes que todo mundo sabe que não paga Joga na vontade Fez duas belas equipes para chegar na final O nosso time está focado desde o começo do campeonato Está unido Isso que importa, o nosso time está pegando junto Eu acho que nós com certeza vamos lá no Tiradentes Para sair com a vitória lá e levar esse título aí E esses dois pontos para o Municipal do ano que vem Agora as baixas se inverteram, né? Agora volta Tedinha Quem fica fora é Chica É, é assim O nosso time Essa é a vantagem Que sai um, entra outro E está se dando bem Porque o nosso time hoje tem banco Antigamente o treinador Cláudio Chegava no banco, olhava para o banco, não tinha opção Hoje não, hoje o nosso time está unido Todo mundo, quem está entrando está mostrando serviço E mostrou mais uma vez Que entra um, sai outro O nosso time está focado e quer levar esse título E esses dois pontos para o Municipal do ano que vem Obrigado Wagner, sucesso para você na final Valeu, obrigado Tá, e conversamos então com o volante Wagner Da equipe do Renascença